Música 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 Chote no curte que me herace Aqui o maluco acontece, enferme Hoje eu não tiro o meu sono, sou cegado Eu sou de história com a união Pega aqui, não derruma não Muita raízes de imposição Faça fácil, se não adivinou Vai tomar choqueiro como minha emoção Cada um tem o que merece Sempre pare e veja o que acontece Bem distrito, sempre de alerta Por tapar nossa bandeira nas cerdas Chugue no cu, tiro de merda Toda robia, cabeça aberta Chugue no cu, tiro de merda Toda robia, cabeça aberta Chugue no cu, tiro de merda O agra é forte, o amor gera estrago Esses três sentimentos são meus variados E não é só guerra, eu tô sempre de pé E se alguém derrubar, eu levanto na fé Sem medo do destino, já tô assado Cabeça é quente, eu falo revoltado Só consciência do certo e errado O passado é recente, o futuro é meu presente Tem que ser logo, uma viva ter de frente Eu venho, espero, minha verdade Espírito de porco vai comer lavagem Espírito de porco, come lavagem Cada um tem o que liberasse Sempre pare e veja o que acontece Espírito de porco, sempre me arreta Toda puta, parto, toma la feira da certa Chugue no cu, tiro de merda Toda robia, cabeça aberta Chugue no cu, tiro de merda Toda robia, cabeça aberta Chugue no cu, tiro de merda Chugue no cu, tiro de merda Toda robia, cabeça aberta Chante louco, tiro de merda, cabeça rompia, cabeça aberta Chante louco, tiro de merda, cabeça rompia, cabeça aberta Chante louco, tiro de merda, cabeça rompia, cabeça aberta